Música Combates femininos do Amazonas Fight Pop Games 22 E a primeira luta na categoria até 47kg No corner azul, representando Ninja Team Rihanna Emanuele Música E a sua adversária no corner vermelho Representando a GF de Pedro Leopoldo Giovanna Andrade Música 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 Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Pessoal, lembrando que a direta do... Mariana! 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 Aplausos 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 Obrigado! 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 Obrigado!